Se folhearem a história, não encontram nenhum momento com tantos problemas em cima da mesa do mundo. Nunca foi tão necessário parar para pensar como hoje e eu estou aqui simplesmente para agitar as águas do mar em que caímos, da mesmice. E os épicos de um gajo acordar aos sois, chegar lá e estar mesmo, aquela marzinha fresquinha logo amanhã, estás a ver? Aquele clean, aquele mar clássico, ainda é lá a rolar, tipo metro e meio a dois. Aquelas matinais mesmo clean, offshore, aquela corzinha do sol nos tubos, mesmo. Tenho saudades desse tempo, essa vibe de um gajo ir para a praia de bicicleta, sem horas, sem compromissos. Agia para a praia, a desfrutar do mar, todos na praia o dia inteiro, a surfar, na risada. E um gajo evolui assim, não a brincar. O que você está a arrumar aí? Quem é o gajo? Quem é o gajo que mandou a de Walter Correia? Já vai com os chafalas? O que você está finaliza? O que você está a crerê? O que você está fazendo, a traveledinha? O que você está with afinizar? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Oh, não... Seja no f Recognition Eützen E aí E olha esta Epa! Vais ouvê-la? Onda! É o Walter! A supertubes é aquela onda, aqueles tubões quadrados, aqueles bafos clássicos, mas identifico-me muito mais com o Molho Este. Molho Este é a Nionda D.A.C. Aquela D.A.C. também me arrampo hoje do lançamento, para um gajo manoeuvrar. É mesmo aquele beach break, épico. E aí 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 E aí